Olá, meninas! Oi, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui porque domingo eu tenho um baile de máscaras que é o Tudo Nosso, que é um baile de máscaras da Onda Dura, da onde eu participo. E eu estava pensando, né, mandei fazer o meu vestido e tudo, e eu fui comprar uma máscara. Só que quando eu comprei uma máscara, tipo, as máscaras que eu gostei, eu achei, assim, um pouquinho caro, sabe, pra usar uma vez só, e daí correr o risco de alguém chegar e tá com a mesma máscara. E eu não queria aquelas máscaras que ficassem grudadas, até porque eu vou fazer maquiagem, tudo. Eu pensei, meu, eu queria uma daquela com palitinho, assim, tipo, assim. Daí eu pensei, meu, o que fazer, né? Qual a solução? Uma solução mais barata, única, que só eu teria. Então, eu pensei em personalizar. E o que eu fiz, então? Eu comprei essa máscara aqui, vermelha, para combinar com o meu vestido. Aí eu vou usar essa varinha, que é tipo uma cola glitter, e cola quente. Então vamos ver lá o que eu vou fazer com a minha máscara. Ah, vamos lá? Então, vou pegar minha máscara, que aliás, eu paguei apenas 4 reais nela, por ela ser simples. E como eu não quero usar ela pra amarrar, eu vou cortar, então, as alcinhas. Cortando as alcinhas, eu percebo que ela tem um detalhezinho, assim, nas bordas. E é nesse detalhe, que tá sem nada, sem graça, vazio, que eu vou colocar o glitter, pra dar todo um efeito. Tchau, tchau. Depois, então, eu vou pegar a varinha, que eu paguei 2 reais. E vou pegar a cola quente e tentar, da melhor maneira, colar, fixar essa varinha, de maneira de que a borboleta fique como se fosse um detalhe e também ela seja um lugar pra segurar a máscara. E agora é só esperar secar, gente. Olha só. Então, aqui está o resultado da minha máscara. Ela ainda está secando um pouco o glitter. Então, menina, depois dessa, né? O glitter ainda está secando, posso pôr um pouquinho mais ou um pouquinho menos, enfim. O legal é que eu comprei essa varinhazinha de condão pronta. Só que você também pode fazer com, sei lá, palito de churrasco, pode colocar pluma, enfim, usar a sua criatividade. Eu encontrei essa e era exatamente da cor que eu queria, que era um arco-íris, fusco, sei lá. E que tinha a pluminha e a borboleta, até pra eu usar assim, né? Tipo, vamos lá. E é isso a minha máscara, que vai ser única e vai combinar tanto com o meu sapato quanto com o meu vestido, que daí vocês vão ver em outro post. Beleza, meninas? Então é isso. Tchau!